Olá amigo mecânico, tá aqui com a gente o Honda Accord, um sedãzão híbrido que promete fazer 17 km por litro. Mas será que ele é de fácil manutenção? Bom, a gente tá aqui com o Camilo e com o Matheus, que vai contar tudo sobre esse veículo que custa 324 mil reais. E aí Camilo, e aí Matheus, gostaram a princípio do modelo? Bastante, né? Agradou bastante, um belo carro e vamos mostrar pro pessoal o que tem de baixo aí, né? Pra gente ver. Você acha que vai ser fácil pro... é lógico que vai demorar pra chegar nas oficinas, né? Com certeza. Mas quando chegar vai ser a parte não eletrificada, é difícil? Vai ser a mesma coisa que os outros ônibus? A especialização realmente vai ter que ser mais na parte eletrificada, né? Na parte de motores elétricos. Mas a parte de manutenção também do motor, a combustão, essa mesmo sendo mais simples, mas sempre tem que ser uma manutenção específica. Tá certo. Bom, vamos abrir o capô e vamos ver o que tem de baixo aqui desse modelo. E aí Matheus, motorzão aqui, amostra. Vamos comparar sempre com o Civic, porque é o que o pessoal mais conhece. O que tem a ver com o Civic desse motor aqui no Accord ou não tem nada a ver? É algo totalmente novo. Tem a ver sim. Lembrando, a gente comentou aqui um pouquinho antes sobre a parte de manutenção do motor a combustão. Que a gente fala, não precisa de muita especialização além do comum. Mas a gente tem que lembrar sempre que esse motor aqui, ele não é ciclo Otto, né? Ciclo Axson. Então assim, ele trabalha um pouquinho diferente, entendeu? Vai ter componentes, essas coisas tudo igual, mas alguns funcionamentos dele, de engenharia já. É um motor que não é para ser aquele motor torcudo, tudo, né? Esse motor, na verdade, ele ajuda mais os dois motores elétricos, né? Então eu acredito que seja basicamente a mesma coisa que o do Civic. Eu acho que onde esse carro aqui leva a grande diferença é no sistema de gerenciamento dos dois motores elétricos que ele tem. Certo. A gente já vai comentar dos motores elétricos. Mas antes, vamos na parte a combustão. Do seu lado, o que você consegue mostrar para o nosso amigo mecânico que tem de novo? O que você viu que é diferente dos outros modelos da Honda? Bom, dos modelos convencionais da Honda tem bastante coisa diferente. Já trazendo para aquele ponto do Civic, tem bastante coisa semelhante, certo? O que, por exemplo? Por exemplo, aqui, aquele mesmo acesso que a gente tinha lá, fácil para bomba elétrica aqui da água do Civic, está fácil aqui o acesso tudo certinho. Acredito que aqui a manutenção, por mais que passe uma linha eletrificada aqui, a manutenção da bomba d'água é tranquila. Parte aqui de coxinha é bem robusto. O sensor aqui de fase aqui do comando da admissão, né? Dessa parte aqui, como ela tem esses reforços aqui do coxinha, ele parece que está meio fechado. Mas são três, quatro parafusos que você remove aqui que já abre um leque bem grande aqui para a manutenção. Camilo, ver esse motor com essa tecnologia eletrificada, para você que é mecânico, já mecânico mais experiente. Claro que esse carro vai demorar para chegar nas oficinas. Te assusta ou você olha e fala, ah, não, tranquilo, mexer nisso aqui não tem problema nenhum? A questão é que você tem que se adaptar ao que chega no mercado, né? Isso aí é mesmo, como eu falo de antigamente, quando chegou a injeção eletrônica. Tinha muitos mecânicos que falavam, não, isso aí não vai chegar, isso aí eu não vou mexer nunca, porque tinha medo da injeção eletrônica. O que a injeção eletrônica é hoje? Todos os carros, praticamente. Agora, esse aí, a questão é, o pessoal vai ter que se aperfeiçoar, estudar, porque a manutenção é sempre mais difícil, né? Lembrando que a parte elétrica, né? A parte elétrica, ela sempre dá menos manutenção, o que não quer dizer que ela não dê manutenção. Tem gente que pensa que o motor elétrico vai durar a vida toda e não vai dar problema nenhum. Inclusive, é bom lembrar a manutenção também com a parte de bateria, né? Que exige uma manutenção periódica também. Certo, já que você falou do motor elétrico, no caso aqui são dois, né? E um, ele gera a energia para um outro para distribuir. Você pode explicar para a gente melhor como que funciona essa distribuição nele, Matheus? Sim, diferente do Civic, né? Que a gente tinha, os dois motores elétricos eram para tração, tá certo? Aqui a gente utiliza um motor elétrico para tração e o outro meio que ele faz um gerenciamento da energia que é aproveitado do próprio motor, a combustão, né? É uma central nova, uma tecnologia nova da Honda, pelo menos aqui para a gente, tá? Não sei se lá fora já era mais comum. Mas o que acontece? Esse motor ajuda a fazer o gerenciamento da bateria para outro, para o motor de tração. Então, na teoria, ele, se eu não me engano, é um pouco mais pesado, né? Que o Civic, mas a autonomia dele também vai ser excelente. Porque, assim, é um sistema muito bem pensado, né? Acho que a Honda acertou, demorou, começou a sair os híbridos, mas quando saiu, acertou na enxerga. Inclusive, amigo mecânico, a gente chegou, esse carro promete 17 km por litro, mas em um teste anterior nós chegamos a fazer 18,5 km, então o que é muito econômico. Voltando para os equipamentos que estão aqui, o que mais você consegue apontar do seu lado que seja de fácil manutenção, de fácil manuseio para o dia a dia do mecânico? Do comum aqui, meio que do meu lado aqui para o meio, né? Parte do radiador aqui, a gente tem um vão livre aqui à frente, tranquilo. Ah, tem bastante espaço, né? Muito espaço aqui. O reservatório auxiliar aqui do arrefecimento do motor a combustão, que já já a gente vai explicar o porquê que vocês estão vendo aqui. Nós temos dois, né? Exatamente. Então, o que acontece? Esse daqui é o auxiliar do arrefecimento, quem já está familiarizado com a linha Honda aí sabe como funciona. Essa tampinha aqui que faz o controle da pressão e o excesso do arrefecimento trabalha aqui, tá certo? Caso precise mexer em um eletroventilador ou alguma coisa aqui, muito tranquilo, entendeu? Eu consigo visualizar basicamente todos os parafusos e o vão para ele sair aqui também é bem fácil. Tirando isso, questão aqui do escape, sondas e também da EGR, bem facilitado o acesso. Você acha que esse modelo, chegando na oficina, na parte... A gente está falando de eletrificação e vai aumentar a eletrificação, amigo mecânico. Eu sei que isso assusta, mas os investimentos das montadoras são para isso. Você acha que isso vai ficar mais caro para o cliente final? Isso vai aumentar o valor da tabela tempária na oficina ou não? Como o Camilo já tinha comentado, tudo que envolve tecnologia nova exige um conhecimento do mecânico. E conhecimento a gente sabe que para você, quanto mais você ter conhecimento, mais caro fica, entendeu? Então, basicamente, um mecânico que é especializado e focado num veículo mais novo, ele tem que desembolsar o valor maior. Logo, uma mão de obra fica mais cara sim. Vamos voltar para a eletrificação, Camilo? Nós temos os cabos laranja, que a gente já sabe, a gente está aqui gravando veículo híbrido desde a virada do ano. E está uma enxurrada de veículo híbrido e elétrico no Brasil. A gente sabe que não pode mexer neles. Você acha, na sua experiência, que o mecânico aqui, quando for mexer nesse carro, vai ter algum problema em se adaptar na manutenção do acombustão, de se atrapalhar, de colocar o arrefecimento no lugar errado do outro? Eu já vou puxar aqui, porque do meu lado tem a entrada de arrefecimento e essa entrada é para a bateria. Você acha que isso, a disposição do sistema eletrificado aqui, está fácil para o mecânico ou não? Não, fácil não. Inclusive, atualmente, nós já sabemos de alguns acidentes que andaram ocorrendo com quem tentou mexer em carros híbridos e elétricos sem ter o conhecimento devido. A pessoa acha o seguinte, o que ele pensa? Não, eu desliguei aqui e tal, eu vou mexer onde eu quiser, não vai acontecer nada. E aquele negócio, manuseio, como o Matheus sempre fala, manuseio de chicote também, tudo tem que ser, ter o seu jeito. A pessoa tem que aprender para poder chegar na hora e fazer o serviço da maneira correta, né? Aí você colocou bem a refrigeração do reversor. Inversor. Do reversor. E está tudo muito posicionado. A pessoa olhando, o mecânico olhando, ele pode pensar, até dependendo do mecânico, que é fácil a manutenção num carro desse. Mas com certeza não é não. Tudo é muito cuidado e conhecimento que a pessoa vai ter que adquirir estudando. Como você colocou aí, aumenta o custo? Aumenta o custo, porque o mecânico para mexer num carro desse, ele vai ter que se preparar e ele vai ter um gasto também, né? Eu vou puxar também aqui para o meu lado. Eu vejo que ele tem uma bateria grande, que é para todo esse sistema. É natural isso ou foi uma precaução a mais da Honda? Eu creio que seja natural. É natural porque, assim, grande parte dos itens de conforto e tudo, continua exigindo dessa própria bateria, né? Não é uma bateria AGM, né? Certo. Então, é uma tecnologia ainda, não seria das manutenções mais caras de bateria, né? Ela tem, normal, o sensor de controle de corrente ali, né? O BMS ali na bateria. Então, assim, a bateria, ela tende, acredito que não é uma coisa que vai ser muito problemática, né? Porque o pessoal, às vezes, fala, pô, o carro é elétrico, a bateria eu vou trocar com frequência. Essa bateria, a manutenção vai continuar mesmo, entendeu? Se puxar lá o manual de manutenção, a mesma coisa. A questão que o Camilo comentou de manutenção preventiva em baterias... É a de tração. Exatamente, que alimenta ali o sistema de tração, tá certo? Então, aquela bateria tem algumas manutenções já preventivas que o pessoal tem feito, porque a questão, principalmente pra gente, infelizmente aqui, o clima tropical judia bastante desse sistema, né? Que tipo de manutenção seria essa pra essas baterias de tração? Então, por exemplo, as baterias, a gente já tem visto em outras linhas que já estão chegando, né? Dos carros aí que já estão 3, 4 anos no mercado. Por exemplo, fazer, a gente fala, você trocar as células de lugares, que isso é rodízio. Você faz o rodízio das células, porque, por exemplo, as células da bateria que estão lá no meio da bateria, elas vão esquentar bem mais que as outras. E se você não fizer esse rodízio de tantos em tantos km, você trazer as que estão no meio pras extremidades, elas vão ter a vida útil bem menor que as outras que estão recebendo a refrigeração, entendeu? E assim, aí você depois vai ter que ficar trocando módulo por picado, né? Ah, vou trocar 3 módulos de bateria. Então, já bastante outras linhas, Honda, Toyota principalmente, o pessoal tem feito bastante já esse tipo de serviço. Ah, acho que no mercado brasileiro, já há mais de 10 anos, né? É, eu tenho visto já bastante pessoal fazendo até nos Corolla, entendeu? Já tem bastante, porque muita gente, a gente tem que buscar mais informação desse aqui, mas, por exemplo, lá na linha do Corolla, ele tem um filtro de ar lá aqui no arrefecimento das baterias e ninguém nem sabe que tem. O filtro em top atrapalha a circulação e dá problema na bateria. É, esse modelo, amigo mecânico, então já vai procurando capacitação, porque esse aqui é novo, ele tem pouco tempo no mercado brasileiro, então dá já pra... Pra indo. Agora, eu pude notar, vamos falar da parte que é mais fácil, eu pude notar que o fluido de freio, assim, tá muito... Eu tô quase colocando a mão aqui. Eu tenho que tomar cuidado, porque teve um vídeo anterior aí, que eu quase coloquei a mão no cabo laranja. Ele falou, não, Fili, vai tomar choque. Ele tá perto do cabo laranja, mas também não vai assustar o mecânico aqui, né, Camilo? É fácil. Não, não vai assustar desde que ele saiba o que você tá fazendo, né? Porque tem muita gente que vai olhar isso aí e vai falar, nossa, o que é isso aqui? Eu vou passar o estilete aqui pra ver o que tem dentro, entendeu? Sempre tem um maluco. Sempre tem um maluco. Por isso que a pessoa vai ter que estar preparada. Você tá vendo também uma observação aí. O reservatório do fluido de freio está bem ao lado do reservatório, que é do reversor, né? Então, quer dizer, o cuidado, né? Ah, vou pôr... Tem gente que vai confundir, vai colocar qualquer coisa aí, vai colocar água onde precisa ser aditivo. Então, obedecer sempre o que o fabricante indica, mas todos esses sinais que tem em cima, nas tampas, as marcações, tem que ser respeitado. Uma coisa bem comum, quando tem carros assim, com dois tipos, isso já acontece bastante, com dois tipos, por exemplo, de tampa idênticas, você pode reparar que o radiador aqui, do arrefecimento do motor, ele é exatamente a tampa muito parecida com o outro. É, bem parecida. Porém, essa trabalha com 1.1 bar e aquela com 0.5. Se você inverter as posições, você já vai arrumar um problemão. Você sabe que a gente tava com o Ravel, inclusive quem quiser assistir, a gente tava com o Ravel GT, o H6 GT, se quiser assistir só, depois desse vídeo você para e vai lá ver, a gente tava com o professor do Senai, e ele chamou exatamente essa atenção, porque o Ravel, diferente do Honda, que tem uma distância desses lubrificantes, lubrificantes não, perdão, do fluido de arrefecimento, eles estão um do lado do outro. Então. E tem a mesma cor. Isso, para você se confundir, é um, dois. Que, no caso aqui, é difícil fazer confusão, mas é o que você falou, tem que estar muito atento para acontecer. Porque as duas tampas são muito parecidas, é só observar quanto trabalha de pressão uma, o limite, e a outra. Uma é 1.1 bar e a outra 0.5. Em relação ao amortecedor, a troca. Aí tranquila, a manutenção maravilhosa, né? Isso aqui não tem, a churrasqueira tá bem atrás. Isso, exatamente. Aí dá para fazer a manutenção dos amortecedores. E essa linha, o Accord, né? O Accord, ele, desde todos os modelos dele, essa parte de manutenção de amortecedores, sempre foi impecável. Muito bom de mexer, tranquilo para o mecânico. Isso segue a linha dos outros Honda também. Isso. Sim. Uma coisa que eu tenho reparado, e aqui vocês sabem que eu não sou mecânico, então eu vou para o consumidor final, Felipe, que talvez vai fazer uma manutenção rápida. E o que é essa manutenção rápida? Trocar as lâmpadas dos faróis. Estou vendo aqui que eu, para mim, seria um parto fazer isso. Fácil, difícil, o cara vai ter que levar na oficina para trocar. Eu acredito que, na verdade, eu não aconselho você, se você comprar um Accord, tenta fazer em casa. É bom. Se você tiver um Accord e não faça em casa. Principalmente do seu lado aí, que não sei se você percebeu que bem na traseira aí, ele está com, a ECU ali da injeção está bem ali, entendeu? Então o pessoal às vezes tem aquela mania de, ah, como eu vou fazer em casa, eu não vou desmontar muita coisa, então eu vou colocar esse aqui um pouquinho para o lado, esse aqui um pouquinho para o outro. Se der um probleminha nesse conector, se der uma forçadinha nele, não sei se você vai querer. É, o prejuízo vai ser grande, né? Exatamente. Eu chamei atenção exatamente por conta disso, aqui a gente tem a ECU, muito obrigado. Aqui a gente vai ter a caixa de fusível, também fácil de fazer. E aqui é o filtro de ar, certo? O que acontece? Eu estou errado, pode me corrigir, não tem problema. Aqui, na verdade, ele ainda é a caixa de ressonância, né? Certo, legal. Agora é admitido aí na frente, o filtro de ar dele vai estar aqui. Não é tão facinho, né, de mexer, mas dá para tirar aqui, a gente tem que remover ali atrás. É um pouco trabalhoso, então, a gente pode dizer. Isso, um pouquinho trabalhoso. Porque o motor, ele é um pouquinho mais deslocado para a parte de trás, então, toda essa parte aqui da admissão, ela já não é tão facilitada igual como eu comentei aqui na frente, entendeu? Se na admissão você consegue ver uma coisa ou outra aqui, o sensor MAF ali em cima, mas toda a parte de tubulação, ela está toda escondidinha aqui atrás. É, ela vai estar escondida também, provavelmente embaixo da capa ronda. Isso. A vela, a bobina. Perfeito. Essa daqui é uma capinha não só para ser bonita, né, mas ela é para abafar bastante do ruído, ela é bem grossa, né? Aquela espuminha, igual o que o pessoal coloca. É, até aqui também tem para... Isso, igual que aquelas mantas que a gente coloca em bomba de alta, essas coisas que vem de fábrica, para amenizar esse ruído lá para dentro do motorista. Porque esse carro, principalmente, quem está lá dentro, parece que está no estúdio, assim, tudo fechado. É, a gente já andou nele e realmente... É sensacional. Não escuta nenhum barulho. Gostaria de pontuar mais alguma coisa desse motor, Camilo, Matheus? Acho que só o adendo mesmo, porque vocês já comentaram dessa questão do arrefecimento, porque arrefecimento para a gente aqui, que está todo dia na oficina, a gente já vê que o pessoal quebra muito a cabeça com o arrefecimento do motor. Às vezes coloca água. Aqui, gente, quando você tem um problema de arrefecimento num carro comum e dá um problema no motor, a combustão, beleza. Mas se você vacilar ali, por exemplo, um inversor, não tem como você fazer manutenção. Você vai ter que chegar lá na Honda e pedir um novo. Você falou de arrefecimento, eu tive um ato falho falando lubrificante. Então vamos chamar o lubrificante, que é a vareta fácil ali para uma pessoa, sem ser mecânica, puxar e também para colocar o óleo também tranquilo. Lembrando que o óleo desse carro, os fluidos vão aparecer no GC, porque fica mais fácil para a pessoa gravar. Esse aqui, ele continua ainda utilizando o mesmo 020 já, que o pessoal já utilizava nos outros modelos da Honda, tá? Não tem... Pelo que eu vi de fluido aqui, arrefecimento, óleo lubrificante, fluido de freio, segue a mesma linha dos outros. A única coisa que muda para os dois modelos híbridos, tanto para o Accord, tanto para o Civic, é na parte da transmissão, que o fluido, sim, é diferente. A Honda descontinua aquele HCF2 e começa a utilizar um específico para essa transmissão aí. E o da transmissão, para colocar, tem que ser por baixo? Lá por baixo. Então, essa é a deixa. Vamos levantar ele? Vamos levantar. Bom, a gente vai levantar ele e fica aí para saber como que é por baixo do Honda Accord. Bom, a gente está com o Undercar aqui, como vocês podem ter notado nos outros vídeos, a gente está evitando desmontar algumas partes do veículo. Não é por questões de garantia, a gente está evitando isso, mas não quer dizer que a gente não vai falar do que tem de baixo aqui, tá bom? Bom, então vamos começar, Camilo, Matheus. Bom, como você pode ver, aqui tem essa proteção, infelizmente a gente não pode tirar, mas dá para falar o que tem aqui de baixo. Então, Matheus, o que a gente estava falando antes do vídeo é que aqui de baixo tem toda a parte de lubrificantes, é isso. Os acessos para a parte de lubrificante, de transmissão e também do motor. Isso. Desse lado aqui a gente vai ter o acesso para trocar, fazer a troca de óleo do óleo do motor, né? O bujão provavelmente vai estar mais ou menos nessa linha e o filtro de óleo aqui na frente. A gente, como a gente não pode tirar, a gente meio que imagina baseado nos outros modelos, tá certo? E também o da transmissão, aqui a gente consegue, desse do meio para cá, a gente toma como referência esse coxinho aqui, esse fulinho aqui que a gente consegue ver. A gente sabe que a transmissão já começa aqui, tá bom? Lembrando que essa transmissão é o ECVT, né? Eu não lembro a especificação do fluido, mas acho que vocês conseguem colocar. Vai estar aqui no GC. É menos fluido, né? 2,5 litros a capacidade desse câmbio aqui. Um período diferente de troca, né? Um câmbio que trabalha um pouquinho diferente. Mas o pessoal, lembrando sempre que não vai ser vitalício de qualquer jeito. A Honda, inclusive, no manual, ela põe o uso normal, né? O uso rodoviário, por exemplo, e o uso severo também, ela corta pela metade. Aqui eu consigo ver, basicamente, o que seria essa peça que está aqui. Eu acho que a nossa câmera consegue chegar bem aqui, Matheus. Seria o catalisador. É, aqui a gente, na verdade, só consegue ver a manta aqui, aquela flexível, certo? O catalisador, ele vai estar um pouquinho mais aqui pra frente, né? O catalisador, ele vai estar ali na descida ali da saída do coletor. Alguns carros têm tanto o catalisador na descida, tanto aqui depois. Esse aqui, no caso, é só a mantinha, né? A gente pode ver, acho que pra trás só vai ter mais abafador. Mas os últimos modelos da Honda, eles costumavam vir com duas peças de catalisador. Esse daqui, ele só está com a mantinha flexível. Tá, e vamos então falar do que a gente consegue mostrar melhor, que é a suspensão. Você estava, a gente deu um pequeno spoiler pra quem foi lá nas nossas redes sociais, falando sobre essa parte de alumínio. Conta pra gente o que seria. Bom, aqui a bandeja toda em alumínio, né? Isso daqui, além de ser boa pro carro, né? Porque é mais leve, tudo certinho. Eu acho mais bonito, né? Fica bem mais agradável assim aos olhos. Aqui, questão de pivô. Tudo parafusado facilita muito a nossa manutenção, né? Os tipos de pinça aqui não são aqueles pinos deslizantes com coifa, né? São os pinos que aqui a gente não pode desmontar, obviamente. Mas os antigos da linha Honda tinham bastante problema com isso. Criava uma folga aqui dentro do cavalete. Aqui ele é parafusado aqui no cavalete e ele desliza aqui em cima da pinça. Tá bom? Você tinha me falado da bieleta, que poderia causar algum problema na hora da manutenção. No caso da bieleta, que foi o primeiro modelo que a gente viu na bieleta, ele tem essa peça aqui de borracha, que quem já trabalha aí na área costuma ver, por exemplo, nos coxins, que é um, vamos dizer, para remover a vibração. No final das contas, é sempre para tirar ruído, né? Para qualquer ruído que ele tiver aqui, que o metal vai sempre tender a vibrar, né? Essa borrachinha aqui, ela vai amortecer. E pelo que a gente viu aqui, para você entrar com a chave para remover a bilheta, você tem que remover ele. O que a gente pede sempre para o profissional é para voltar ele para o lugar, né? Porque por experiência nossa aí, no dia a dia da oficina, principalmente os de coxins que a gente vê, sempre está faltando. E faz diferença, gente. Para quem conhece mesmo, quando você está parado lá no fora do carro, que você pega o carro zero, que você não sente nada vibrando, um carro desse que você vai tirando um anti-ruído desse, vai tirando uma outra peça ali, é aquele carro que você troca um monte de peça e ele continua com aquela vibraçãozinha chata, que se você parar, você sente, parece o motor ou o carro funcionando. É, na verdade, essa peça. É. Camilo, eu vou te envolver aqui na suspensão, para a gente não ficar só na opinião do Matheus. Gostou do que viu na parte de suspensão desse carro? Gostei bastante. Queria ver mais, mas não é possível, né? A gente não pode, infelizmente. Eles modificaram um pouco com relação aos outros sistemas de suspensão, como o Matheus colocou também, o braço em alumínio ajuda bastante, né? Se você imaginar a suspensão trabalhando, o que acontece? O alívio de peso aqui alivia num todo, tanto facilita para amortecedor, um trabalho melhor para amortecedor, como para toda suspensão, né? As bieletas aqui, nós vemos que ele utiliza o sistema de bieleta que a gente chama bieleta longa, talvez por isso aquele antirruído ali em cima colocado, porque a bieleta, quanto mais longa ela é, maior é a facilidade dela gerar ruído no funcionamento. E o que o senhor acha do sistema de freio dele? O sistema de freio, como o Matheus já tinha colocado aí, ó, esse aqui é mais tranquilo do que aqui, se nós, não podemos tirar, se nós tirarmos essa tampinha aqui, vai ter um pino aqui e essa, tipo esse plástico aqui dentro, ele é revestido com um plástico que agora eu não vou lembrar o nome exatamente, mas ele desliza aqui para fazer o funcionamento da pinça. O que ocorre? Esse aqui, ele não vai causar ruído como causa dos Ronda Antigo, que é pino de aço numa pinça metálica também, então aí é metal com metal, acabou a graxa, tem que lubrificar, acabou a graxa, causa ruído. Esse sistema aqui, na minha opinião, funciona bem melhor. É, que mostra que é um carro que prioriza o conforto. Prioriza o conforto e o nível de ruído mais baixo possível, né? Ele é até diferente do Civic Type R que a gente gravou, né, anterior, né, que é feito para você ter aquela sensação do barulho, a sensação da esportividade. Então quem provavelmente andar vai ter o conforto pleno dentro dele. Exatamente, aqui quem está procurando um carro desse e quer, não quer escutar ruído nenhum do lado de fora. Nós temos também pneus bem avantajados, essa roda é aro 18. 18. É, e eles também contribuem para esse conforto? Contribuem porque quando você compra um pneu, quando você monta, a montadora coloca um pneu, ele vai ter sempre a designação aqui, o Matheus pode te explicar melhor até essa parte do pneu, você mostra para eles aqui. Matheus, vem cá aqui, explica para a gente. Então, aqui a gente vai ter algumas informações aqui, ó, deixa eu achar rapidinho aqui, ó. Primeiro aqui o aro que a gente já tinha falado, é 18, né? E aqui a gente também tem 94 e W. Primeira coisa, gente, isso daqui é índice de carga e índice de velocidade, tá certo? Lembrando, a gente sempre gosta de ressaltar porque o pneu, o pessoal acha que não, mas o pneu é uma das partes mais importantes da suspensão, tá certo? Então, assim, você trocar o perfil do pneu, isso tudo vai influenciar até na durabilidade do amortecedor, do que seja, tá certo? Então, você pegar um pneu tanto perfil compatível, tanto índice de velocidade, índice de carga, tá certo? Porque não é um carro leve, né? Eu não tenho o peso dele aqui de cabeça, mas toda linha híbrida acaba sendo um pouquinho mais pesada por conta de conjunto de bateria, tudo certinho. Então, isso influencia muito no desempenho da suspensão, inclusive no bom uso do pneu aqui, dimensionamento de perfil e índice de carga, tudo certinho. É uma boa dica para o mecânico dar para o cliente que for na loja, não só para o Honda, mas para os outros carros também. É porque, assim, por que que a gente... isso na oficina é meio que corriqueiro, porque acontece do cliente daqui 90 mil, 80 mil km, por exemplo, ele chega lá para trocar o amortecedor. Aí ele faz questão de ir na Honda, comprar o amortecedor novo original e fala, pô, mas esse amortecedor não durou os 80 mil km que o outro durou, entendeu? Mas, às vezes, ele colocou um pneu inferior, de qualidade inferior e tudo isso vai prejudicar, entendeu? É um detalhe simples, mas o amortecedor, o outro, o original durou 80 mil, o outro já começou a apresentar ruído com 50, 60 mil. Matheus, você falou do amortecedor e é que a gente falou que soltar ele em cima é fácil. Isso. Para tirar ele embaixo aqui, Camilo e Matheus, não é difícil, é trabalhoso? Como seria? Um pouco mais difícil ali, né? Ele é um pouco... o pessoal tem um pouquinho mais de dificuldade, o que acaba ocorrendo para a gente, é porque ele tem esse parafuso passante aqui, né? E a manga desce para você tirar o parafuso, o que acontece é que geralmente ele cola aqui, né? Mas a gente tem uma ferramentinha hoje em dia já que você consegue colocar aqui atrás e abrir a manga assim. Facilita muito a manutenção nesse tipo de amortecedor aqui. Eu quero voltar para o freio, porque eu me lembro do raio-x do Type R, que você falou que era Cube Roda, o sistema dele. É completamente diferente nesse caso, né? O cliente consegue comprar o disco separado... Exatamente. Esse aqui é um sistema mais convencional, né? Com o disco... a pinça aqui, por exemplo, já é uma pinça mais simples, mais convencional. Aqui você consegue fazer a troca só do disco, certo? O disco ele vem completo. E também se você precisar aqui, por exemplo, precisar fazer uma troca de pastilha e o disco ainda tiver medida, entendeu? Tiver dentro da medida mínima, você consegue fazer uma retífica e reutilizar o disco. Não acredito que será o caso de uma pessoa que vai ter um caso, um carro desse aqui, mas o fabricante ele prevê isso, né? Que se estiver dentro da especificação... acima, claro, né? Acima da especificação mínima, você consegue fazer esse tipo de manutenção, sim. Certo. Camilo, vamos andar com a gente aqui, embora seja um pouquinho apertado até o final do veículo. Eu gostaria de pontuar. Eu vejo o sistema de escapamento aqui, o que seria diferente ou não. As baterias, elas estão escondidas provavelmente debaixo do banco, é isso? Seria sim, colocação delas debaixo do banco. Aqui nós temos uma outra chapa de proteção aqui, né? Essa já é de plástico, né? É plástico, sim, só contra pequenos materiais, né? Aqui onde nós passamos já... O importante também é o posicionamento, por se tratar de um carro baixo, né? O posicionamento do escapamento, a gente vê que ele é bem próximo do túnel aqui, para evitar que raspe debaixo, isso aqui é muito bom, né? Quando se trata de um carro baixo e quando se trata de andar em ruas como as nossas, né? Então aqui tudo bem, até essa parte. Aqui nós temos uma outra capa de proteção, porque aqui em cima nós temos um tanque, né? 48 litros, se eu não me engano, né? 42 ou 48 litros, certo? E a gente vem até aqui com tudo fechado e chegamos na suspensão traseira, certo? Antes de você falar da suspensão traseira, eu vou pedir para o câmera voltar, só para tentar também, que o cabo laranja, que é o cabo elétrico, ele está bem próximo do sistema de escape. Então... E eu acho que o mecânico tem que ficar bem atento com ele, né? Tem que ficar bem atento, porém, aqui ele está recebendo uma proteção, ele está bem protegido aqui, né? Acredito que tanto por temperatura ou alguma contaminação extra, correto? Então aqui ele passa por dentro aqui, certo? Se ele passasse muito próximo aqui, realmente, você tem razão, o calor daqui do escapamento poderia afetar até em alguma coisa, hein? E desse lado a gente também tem três dutos, né? Que provavelmente deve ser para... Aí nós já temos linha de tanto de freio quanto de combustível, né? Tanto passando desse lado aí. Aqui o combustível, cânister e freio. E eles vão bem protegidos também. Tudo muito bem protegido, para não haver problema de raspar, de bater ou até danificar alguma peça dessas, né? Vamos voltar então para o amortecedor traseiro. O que você vê de diferente ou não é igual a linha Honda? Não, o amortecedor traseiro desse carro, ele é bem comum até, né? Trabalhando direto na manga aqui. O suporte superior dele também ali não causa muito problema na hora da manutenção, né? Entendeu? É bem tranquilo aqui, as molas aqui. Com esse tipo de bandeja que ele tem aqui, é prático. A substituição não se torna muito difícil. Tanto para mexer na parte de amortecedor, quanto para mexer numa parte de bucha aqui, ó. Nós vemos que a única coisa que precisa ter ferramenta mesmo é para trocar uma bucha de manga, porque a bucha central aqui, você retira o braço e faz a substituição, né? Da bucha ou da bandeja completa, certo? Temos aqui também o sistema de freio eletrônico aqui, né? Que esse aqui funciona apenas para o freio de estacionamento, tá ok? Só o freio de estacionamento, que é eletrônico, certo? O outro modelo aqui de freio traseiro a disco. Essa suspensão do Civic e do Acord, nós gostamos bastante por causa desse miolo aqui, ó. Isso aqui é bem bom. Nos Civics mais anteriores, isso aqui era na carroceria. E aqui já tem um independente. Braços independentes aqui. E aqui nós temos o conjunto de sustentação também bem reforçado e com facilidade aqui na substituição de algumas peças para manutenção. Então, por exemplo, aqui, bucha de barra estabilizadora. Em alguns carros Honda, a gente sofre um bocado aí para trocar, né? Então é bem bom para o motorista e bem bom para o mecânico? É bem bom para os dois esse sistema? Tudo que nós estamos visualizando aqui está virado, na verdade, tanto até o diâmetro das buchas traseiras, tudo isso está virado para levar o máximo de conforto, colocado para levar o máximo de conforto para quem está dentro do carro, entendeu? As buchas são maiores, ou seja, elas absorvem melhor ruídos, vibração, entendeu? Então tudo isso para priorizar o conforto. Segurança também, né? Porque são braços duplos aqui, né? Duplos, né? Tem um superior aqui ainda. Exatamente. Tem mais um superior aqui, você conseguiu mostrar? E ele é bem reforçado esse aqui. É bem brilhante com o da ZRV que a gente gravou recentemente. Parecido, né? Nós gravamos a ZRV bem, bem, bem parecido mesmo o sistema, né? Certo? Então também é fácil, é de fácil manutenção. Para você mecânico, é fácil fazer... Eu digo fácil, mas na verdade é claro que é trabalhoso, tudo é trabalhoso. O fácil é na maneira da praticidade da coisa, de você desmontar. Para mim parece, porque eu estou vendo os parafusos aqui bem amostra. Então, você está vendo amostra, né? Mas a questão é que você, por exemplo, uma manga dessa aqui, você não vai retirar a manga toda para fazer uma substituição de bucha. E você vai ter que retirar aqui e ter uma ferramenta para substituir a bucha com a manga no lugar, entendeu? Essa é a diferença. Em alguns pontos piora um pouquinho. Você acompanha o relator Camilo em tudo que ele falou aqui? Sim, porque é um... Quer contar algo diferente? É, assim, a gente olha, a primeira coisa que a gente vê é realmente pensando na manutenção. Claro que, assim, uma manutenção de bucha não é uma coisa que vai aparecer daqui pouquinho tempo. A gente começou... Tem veículos que começam a fazer manutenção de bucha, hoje a gente está em 2024, né? São veículos aí de 2012, veículos que já rodaram bastante, mais de 10 anos, tá certo? E essa questão da manutenção, tanto das ursas, você falou de parafusos aparentes. Aqui, cara, a gente consegue ver, não sei se vocês conseguem mostrar aqui os quatro parafusos. O que é que o câmera está indo aí, ele vai dar um super zoom. Com os dedos aqui, ó. Esses quatro parafusos aqui, ó. Esses dois de baixo e esses dois aqui de cima, isso aí no cubo, cara. Para você fazer uma troca de um cubo traseiro, isso ajuda demais. Você tira esses quatro parafusos aqui de trás e ele sai. Lembrando sempre que, se a gente for mexer aqui no cubo, no freio traseiro, precisa de equipamento, precisa do scanner, porque para eu tirar o cubo ali, eu preciso desabilitar o freio de estacionamento, colocar ele em modo de manutenção para poder remover ele ali. Se não, eu forço, ele tem um motor de passo ali. O motor de passo, ele é muito preciso. Se você forçar um pouco, ele deslocar um pouco, ele já vai criar uma avaria lá para você. E você me dá novamente uma outra deixa, que é falando para desligar as coisas, né? E, claro, a gente está falando aqui, amigo mecânico, é da parte que não é eletrificada. Provavelmente a parte eletrificada vai ter que desligar a chave geral para a pessoa também não tomar um choque aí, que é duro. Então tem que ficar atento enquanto é isso. A parte mecânica, então, dele é prático para qualquer mecânico fazer. Com certeza, muito prático aqui. Como o Cabelo já tinha falado, ele basicamente tem um quadro traseiro também. Então isso ajuda muito essa distinção aqui de braços. Fica muito, facilita muito para a gente. Sendo bem sincero, agrada muito. A gente vai falar do pneu novamente, porque na frente o Camilo, a gente falou de uma parte dele e a gente vai pontuar algo que deixa mais silencioso. O que é, Camilo? É que você vê aqui, estava percebendo que esse pneu já é um pneu só pelo nome, que é o modelo, Advantage Decibels, seria, né? Que é o nível de ruído que cada pneu causa, entendeu? Dependendo do seu desenho. É importante a pessoa entender isso, por quê? Às vezes a pessoa chega, consumiu esse par de pneus aqui traseiros. Ah, eu vou trocar. Chega lá, ele vai ver o pneu original do carro dele. Custa um valor lá, mil reais, um exemplo. Aí ele acha um lá de 700 que tem praticamente tudo aqui. Só que aí ele não vai atentar para os detalhes de índice de velocidade, carga e silêncio. Aí ele põe o pneu no carro e fala, Nossa, tem casos que acontece da pessoa chegar e falar assim, Nossa, meu carro está com problema de rolamento, barulho de rolamento. E não é rolamento, é o tipo de pneu que ele utilizou que não tem aquela tecnologia para eliminação de ruído. Tá ok? Vamos para a consideração final? Considerações finais, Camilo e Matheus. Claro que a gente adorou esse carro. Eu adorei, gostaria de ter. Meu bolso ainda não permite. O que vocês podem pontuar para a gente? Claro, todo mundo sabe de onde vocês vêm, que vocês estão aqui com a gente sempre, parceiraço nosso. Mas também fala o endereço da oficina de vocês, novamente. O pessoal que ama a Honda para levar lá. Espero que bastante gente leve. E o que, se vocês gostaram do carro, o que vocês podem pontuar mais para a gente, por favor? De gostar, acho que, de todos os últimos raios-x, acho que a gente falou que ele ia levar todos para casa. É verdade. É verdade. Para a gente ainda, eu gosto muito da marca em si, entendeu? Então, independente do modelo do carro, a gente sempre gosta no contexto geral. Mas, para a gente que é da área, a gente sempre se importa bastante com a mecânica também, que no caso dele, agradou bastante também. E a nossa oficina fica em Guarulhos, a gente trabalha lá com agendamento só. Então, a gente pede sempre para o pessoal entrar em contato. Vocês conseguem conhecer, mas até um pouco do trabalho nosso no YouTube também, no canal Garage85 e também lá no Instagram. De vez em quando, o Camilo costuma, ele que trabalha mais com o Instagram, ele posta bastante coisa lá do dia a dia. Vez ou outra, uma coisinha de gato, né? Que tem tudo a ver. Gato, bonito, tá certo. Mas a nossa oficina está em Guarulhos e o Instagram é arroba garage85, underline oficial. Então, galera, segue eles. Não vai fazer igual eu. Ah, vai aparecer com o Honda lá. Agenda, pelo amor de Deus. Porque eu sou meio maluco, eu fico mandando o pessoal ir na oficina dos caras. Depois fica lotado. Camilo, pontua para a gente o que você gostaria de falar sobre o Accord na questão mecânica, não mecânica, enfim. É, num todo, né? Ele agradou bastante, né? É um belo carro, né? E com todos os itens de segurança que esse carro traz também, né? É muito importante o resultado final, né? Você, quem pode adquirir um carro desse, como você mesmo falou, o seu bolso não dá, o meu também não dá. O meu não dá ainda. Mas gostaríamos, né? A gente fica na vontade, porque o carro é muito bem trabalhado, muito bem montado e tudo que nós vimos aí, tanto por cima quanto por baixo, a Undercar aí, como eu te falei, tudo leva a uma tentativa de causar, trazer o máximo de conforto para quem está dentro do carro. Isso é espetacular, né? Eu, por exemplo, odeio o carro com barulho. Está andando no carro e ouvindo algum tipo de barulho, entendeu? Então, para mim, também seria bom se desse para eu comprar. Se desse para a gente comprar, eu já estava comprando agora. Mas, sem falar de comprar a parte mecânica para o mecânico que vai fazer a manutenção, creio eu, daqui a alguns anos, desse modelo, nada, não é um bicho de sete cabeças, pelo menos na parte não eletrificada. É, parte não eletrificada. A parte eletrificada, você já precisa ter um preparo melhor, né? Para poder mexer, não pode ir metendo a mão. Mas, mesmo como eu coloquei, mesmo a parte mecânica, hoje em dia, todo cuidado, todo cuidado, porque uma peça que o mecânico tira e depois ele acontece bastante, desmonta, 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 depois olha o negócio na mão, onde que vai isso? O cara não lembra. O que ele faz? Ah, deixa aí, não vai fazer falta. Entendeu? E nós mostramos aqui que muita coisa que colocaram nesse carro, principalmente na parte de suspensão, faria falta, sim. Tá bom, então. Vamos terminando por aqui. Infelizmente, ele não vai para a nossa garagem. Não vai. Quer apontar mais alguma coisa, Matheus? Eu não. Acho que acredito que seja só isso mesmo. Agradecer o convite mais uma vez, né? Então tá bom. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. A gente vai ver eles logo mais. A gente... É, não posso dar spoiler, né? Não. Não pode. Então é isso, amigo... Deixa que eu dou spoiler depois. Ah, depois. Então, amigo mecânico, sigam eles no Instagram. Tá aí. Instagram é mais legal que Instagram. sigam eles no Instagram. Vão na oficina deles, manda lá o WhatsApp, ó. Quero levar o carro dia tal. E a gente fica por aqui. Até uma próxima... Até o próximo Raio-X, Camilo e Matheus. Até a próxima. Tchau. Tchau.